E aí, adoradores YouTube! Estamos de volta aqui na nossa série de PES 2017, rumo ao Estrelato. Hoje a gente vai jogar contra o São Paulo fora de casa. É, jogar contra o time do coração vai ser duro, vai ser difícil, mas vamos que vamos. Antes vamos dar uma olhada aqui nas assistências, para ver quantos tem de fato o primeiro colocado e quantos a gente tem. Vamos lá, aqui assistências. O Cícero e o Henrique tem oito, a gente tem sete. Ah, então não tá tão ruim de buscar não. Não dá pra buscar ainda, sim. Então vamos lá. Jogar contra o São Paulo no Morumbi. Meu Deus, que dor no coração. Dessa vez a gente não foi expulso como no primeiro turno. Mas beleza, vamos lá. Faz parte, né, do profissional ter que jogar contra o time do coração, às vezes. É normal. Tá aí aquela última prece antes do jogo. Fala bola que começa o primeiro tempo. Wellington Ney. Pra Gilberto. Soltou pra Hudson. É, tá meio desatualizado isso aqui, hein. Hudson já tá no cruzeiro. Partiu, senhor. Tome bola pra frente. Thiago Mendes também já foi embora. Mas o que ele fez esse ano, né, mas beleza. Bola com a gente. Soltou pra Zoa. Quem sabe agora bateu. Nossa, pra fora. Passou perto, hein. Jogou por cima. O Zoa dominou. Foi espanteira, foi não? Desviou no Nianco ali. Ou não? Não, foi tiro de meta mesmo. O goleiro do São Paulo aqui é o Leo. Boa roubada de bola. A gente soltou com o Zoa. Devolveu pra gente. Chutou! Que bom que foi pra fora. Ai, caramba, viu. Não foi de propósito, galera. Tentei fazer o gol, sério. Eu juro. É que chutou de direita, né. Não é o pé bom, por isso. Mas levou o perigo. O Vitória agora, hein. Ai, meu Deus. Até gelou o coração na hora do chute, meu. É louco. Zoa, recupera. Soltou na gente. Não tem ninguém na área. A gente prende e cruzou pra trás. Tira a zaga. Carlinhos. Michel Bastos. Calma a zaga. Merria. Soltou bem na direita pra Almirão. Carlinhos recuperou. A zaga de roubou dele. Jogou na área. Olha o vôleio aqui. Foi meio mascado. Pegou mal na bola. Essa bola que ele tá jogando. Fechou o baço. Carrega, carrega. Perdeu. Fala com a gente. Jogou na direita pra Zoa. Tá invertendo as posições. Tentou cruzar. Fica na marcação. Sobra nossa. Jogou na área. Pra Kiesa. Afasta a zaga do São Paulo. Zoa. Pega a sobra. Soltou na gente. Né? O bela defesa. Fala pra trás. De novo. Pra gente. Tentou tocar na elefaria. Corta a zaga. Pior de engano. Tocou em ninguém, né? Se sair era até o nosso. Puxa a maçã do meu. Vamos, Schmidt. Tá saindo jogando. Zoa recuperou. Fiz nem da finta. Rolou pra gente. Eu chego batendo. O Lianco travou. Kiesa. Um passe pra gente. Um passe pra Zoa. Chegou batendo. Foi travado. Afasta a zaga do São Paulo. Pressão da vitória. Zoa ficou bravo ali. Queira pênalti. Vitória pressionando o Tricolor. O Chivite recuperou. Sobrou com o Michel Bastos. Tem que puxar contra-ataque. Vinha de novo. Vitória tá bem na marcação, hein? Ó. Só tá aqui de primeira. Zoa. Travado mais uma vez. E a final de primeiro tempo. 0x0. Vitória muito melhor que o São Paulo. Chegando bem. Finalizando, mas... Guardar o gol tá difícil. Não foi por falta de tentativa, hein, galera. Vocês tão vendo. Ó, o segundo tempo. Cê ainda foi nossa. Quem sabe a gente consegue um golzinho, hein. Não eu fazer o gol. Não, brincadeira. Eu não vou fazer o segundo. Vocês viram que eu tive chance duas vezes, mas não consegui. A gente abriu na direita pra Kiesa. Tentou dar o gol aberto. O Nel saiu bem. O fio bote ainda é nosso. Era. Chegou menos cortou. O Daniel pra Wellington também. Foi carregando, carregando. Soltou com o Daniel. O João Schmidt. São Paulo troca passes. Gilberto. Tentou sair da marcação. Bem a zaga, bem. Afasta a zaga. Rodrigo cai com o cabeceiro. A bola sobrou com a gente. Tentou passar na frente ali. Forçado pro Dagoberto. Não ia chegar nunca nessa bola. Será direito com o Hudson. A gente roubou dele. Trouxe pro meio pra Dagoberto. Prendeu. Tentou devolvendo a gente. A zaga cortou. Vitória recupera mais uma. Cabeçada na mão do Léo. Ficou fácil pro goleiro tricolor. Sai jogando. Lá na esquerda com o Michel Bastos. Vamos lá. Vamos sair de bola. Pelo que o Michel dormiu, né? Miguel Bastos. Trouxe pela direita com o Dan. Tentou cruzado esse que eu tenho. Entrou o Chaves no lugar do Gilberto. A gente comprou o escanteio fechadinho. Tira a Léo. Sobrou lá na direita. Esquerda como ele faria. Ele domina. Jogou bolão pra Quiesa. Chegou batendo. Foi travado pelo Lian. Sobrou com o Léo. Fácil, fácil, fácil. É. Tá com cara de 0x0 essa partida, hein? Com o tempo a gente deu uma caída de produção. Esfriou o jogo também. Teve tantas chances mais. Ele faria tomando o Chaves. Quiesa. Tentou soltar na gente. A bola teve desvio. Sobra pro São Paulo. O Wellington Ney. Falta. Falta de queiminha? Tudo me ria. Deu pra entender nada. Do lance, mas beleza. Contra o Luiz do Araújo no lugar do Daniel. E a gente também foi substituído. Contra o José e o Ellison. Ok, então, juiz. Juiz não, técnico. Se quis, né, tirar a gente. Beleza, né? A gente tava cansado, né, por isso. Tá jogando muito como titular. Tá descansando um pouco. Falta pro São Paulo. Ali leva perigo, hein? Essa bola aérea aí com o Chaves é... É perigosa. Chabacentou a fita. Nossa, eu vi dois em cima dele. Jogou na área. Quase o Thiago me desguarda. Chegou o cabeceano. Ninguém marcou ele. Por cima do gol. Vamos aos acréscimos. Vai ficar no 0x0 mesmo, pelo jeito. É final de partida. 0x0. Bom pra todo mundo. Principalmente pra mim. Não vi o São Paulo perder. Graças a mim, então tá bom. Tá aí os meus resultados. Acredito mesmo, tem uma sacolada na chapa em 4x0. Cê é louco. Eles vão encostar agora, né? É, a diferença caiu bastante agora. Nós continuamos líderes. Isso que importa. Vamos pra próxima partida. Tá aí o time do campeonato do mês. Olha, a frente ali é toda do Vitória. Contra quem? Santa Cruz. Estamos vendo os titulares. Beleza. E vamos pro jogo. Jogando em casa agora. Vamos buscar a vitória. Afinal a gente patou. Temos que recuperar a diferença, né? Era 9 pontos. Caiu pra 7 agora, né? Mas... Tá bom. A vitória. Tem uma vantagem considerável, né? Tem duas derrotas e um empate. Praticamente, aí, de vantagem. Então, Ramos, saudando a torcida. Essa aí ainda vai ser nossa. Então, começa o primeiro tempo. Bola com a gente. Virou errado, hein? Keno. Keno careca aí, meu. Fala sério. Perde ganho. A gente recuperou. Tem o Dagoberto pedindo no meio. Soltou nele. Fez lá a graça. Jogou de novo pra gente. Na trave! Bola voltou com a gente. Chegou batendo. Tira a zaga. Vitória chegando com tudo, hein? A gente recuperou. Soltou no Dagoberto. Prendeu. Devolveu na gente. Chutou de longe. Espalma o goleiro. O goleiro tá com sorte, hein? Uma na trave. Outro espalmou. O Santos levando pressão. Ih, perdeu no lugar que não devia. Grafite tá sozinho. Bem, a zaga. Bem, bem. Boa. O Santos até se recopor. Zou. Tomou. Soltou na gente. Tentou o passe pra Dagoberto. Fica na marcação. Béu Moura. Cabeceou. Tentou jogar no grafite. Vitor, vamos quarto. Afasta o goleirão. Tomamos. Quem sabe agora. Rolou pra Dagoberto. Fez a finta. Chutou. Bateu no goleiro. Primeira rede. Tá lá. Tagoberto. Será que vai contar assistência? Porque eu bora bater no goleiro e ele entrou. Depois a gente confere. Preparar pro placar. Tagoberto. Camisa 99. O nome do gol. O Neon da Barra vai fazendo seu papel em casa, né? Vencendo. A gente roubou ali no meio. Tocou no Tagoberto. Ele abriu, bateu. Passou no meio do goleiro ali. Entrou. Lança estranho. Vamos ver como é que foi isso. Passou por debaixo dele? É, foi meio que, sei lá, debaixo do braço da perna. Sei lá que lance estranho foi esse. Mas o importante é a bola na rede. 1x0 a vitória. Vamos que vamos. Se encontrar assistência pra gente, maravilha. É o que a gente tá precisando. Lá na frente era pro Zou. Foi mal o passe. Olha não. Perdeu. A gente também saiu jogando errado. Bola pro grafite. A zaga corta. Ferria. Pra Zou. Cabeceou pra gente. A gente ganhou na marcação. Brecou. Tentou achar espaço pra cruzar. Jogou pra Dagoberto de calcanhar. Nossa. Se sair esse goleiro, esse é um golaço, hein? Santa volta. Vinha. Vinha faria. Tocou na gente. Tentou sair da marcação. Perde ganha danado. Volta a bola com o Santa. Vinha, né? Tá rifando a bola só. Tá se despachando da bola. Passa muito forte. O Santa não consegue jogar. A gente tá matando eles. Fazendo eles dar chutão. Melhor pra gente assim, né? É assim que chutes a gol nosso e nenhum do Santa Cruz. Chegando em casa é assim, né? Tem que dar pressão pros caras. Deixar eles no sufoco sem chance. Vai acabar o primeiro tempo. Já também nos acréscimos que nem vai ter. E é final de primeiro tempo. Zero a zero. Aliás, vamos um a zero, né? Vou do Dagoberto. Acho que foi a assistência nossa. Apesar do desvio do goleiro depois, mas... Acho que conta a assistência, sim. Passa de bola bem maior. 60 a 40. Vamos que vamos. Saída do Santa. Começa o segundo tempo. Vamos lá. Tentar arrumar mais espaço para os nossos companheiros. Mais assistências. Lefaria tomou. Já soltou ali pra Dagoberto. Lefaria voltou na gente. Carregamos demais. Grafite. Perdeu. Bola com a gente. Carregamos. Soltamos pra Dagoberto. Chegou batendo. Por cima do gol. Soltou o passo ali pra Dagoberto. Ele já chegou batendo de primeira. Foi escanteio, hein? Eu vi desvio, pô. Não é possível. Não foi escanteio? Pô. Tô cego, então. Tô vendo demais. Tira de meta já cobrada. Lefaria ganhou. Só que a gente não conseguiu o domínio. Tomei o santa. Vinha. O time tá marcando muito hoje também. Carregou, carregou. Soltou pra Dagoberto. Curto passe. Ele também se enroscou com o zagueiro ali no meio do caminho. Não conseguiu chegar. Pra frente. Graffiti dominou. Pôs no chão. Boa abertura pra Keno. Chegou bem. Rolou na área. Nossa. O santa tá chegando. Schrazer ali. Reclamando com a zaga. Nem sei quem é esse goleiro, pra falar a verdade. Keno bregou. Jogou pra trás. Teve o remate. O santa chegando com perigo. Pela primeira vez. Saiu o grafite. O provasco com o celos. Que eu acho que é um jogador genérico. Pelo jeito. Rolou a volta com a vitória. Voltava, né? Falta. Ui. Isso que gosta de apitar falta, hein? Não foi nada, meu. Só um encontrãozinho. Os caras já apitam tudo, meu. Hora chegada da vitória. Na mão do goleiro. Vitória não. Santa Cruz. Tomei pica pra frente. Tentou procurar da Goberto. Ele ganhou. Zou. Vigou pra trás. Colocou a gente no meio. Almirão. Bom. Passe pra Uriah Faria. Tira a zaga. Erria. Tentou jogar na gente. A zaga corta. Tomás. Jogou na frente. Tranquilo pro goleiro, hein? Nossa, afasta a zaga. Quer nem saber, meu. Bola pro mato que é jogo de campeonato, meu. Isso tá certo. Entra Kiesa no lugar do Zoa. Entra Rafaelson no lugar do Almirão. Olha a chance. De novo, de novo, de novo, de novo. O santo chegou duas vezes, mas duas vezes com muito perigo. Isso é louco. Ó, bom cruzamento. Quase, quase, quase. Tá dando mole essa zaga, hein? Entra aí, tá no lugar do Keno. Aqui faltam 10 minutos pra acabar a partida. Ficando no 1x0 pelo jeito. Ou não. Bola com a gente. Tira a zaga. Álvaro, soltou ali na frente. Bola sobra com o Vitória de novo. Bom passe de peito pro Dagoberto, hein? Saiu da marcação. Bateu. Nossa, quase, quase amplia. Ó. Jogou a bola ali no alto. A gente deu um passe de peito pro Dagoberto. Ele dominou. Saiu da marcação. Bateu. Passou perto. Quase, quase amplia o Vitória. Tá quase acabando. Vamos ficar no 3x0. Aliás, no 1x0. Vi 3 ali no chute de zagou. Quase falei 3x0. Passa na frente pra Kiesa. Aliás, zaga o Alberto, né? Tô viajando aqui. Kiesa tá mais aqui na ponta. Ele já recuperou. Traz pelo meio. Nossa. Que isso, meu? O que aconteceu nesse lance, velho? Cê é louco. Entendi nada agora. Vai acabar a partida. Já estamos estourando os acréscimos. Vai, Juzapita, hein? Isso, garoto. Final de partida. 1x0 pro Vitória. Em casa. Cada vez mais perto do título, hein? Vamos ver aqui se foi assistência pra gente mesmo. Cadê? Pronto, ali. Assistência 1. Show, show, show. Era isso que a gente queria. Então, vambora. Tá aí a 32ª rodada. Falta uns 6. Tá acabando, hein, galera? O Grêmio continua vencendo, então a vantagem continua igual. 7 pontos, como eu havia dito anteriormente. E é isso aí, galera. A gente ficou por aqui. Espero que tenham curtido o episódio de hoje. Deixem seu like, compartilhem e comentem. Deixem o feedback de vocês, que é muito importante pra gente, beleza? Que não for inscrito, se inscreva. E vocês também nos sigam nas redes sociais, que estão aí embaixo na descrição do vídeo. Cuidem-se bem. Forte abraço. E até a próxima. Fui!